Fala, família! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa aula de matemática para a ESA, onde você vai aprender o guia definitivo de matemática para o concurso da ESA, beleza? Sou o professor Marlon, sou professor de matemática aqui, matemática para passar para carreiras militares, beleza? Então, já vou pedir para você deixar o like nessa aula, deixa um comentário positivo, porque eu tenho certeza que você vai curtir. Show de bola? Então, já vamos começar. Essa é a nossa aulinha de hoje, guia definitivo de matemática para a ESA. É isso aí. Mais uma vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa aula onde você vai aprender matemática para a ESA. Mas antes de eu te ensinar matemática para a ESA, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar a matemática, mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio. É isso aí. Mas isso é possível? Com certeza. Esse é o caso do nosso aluno, Juan Goulart, que ele diz o seguinte. Boa tarde. Queria agradecer o trabalho do Marcão e do Renato. Fiz a prova da ESA ontem e consegui acertar 10 das 12 questões. Estou só esperando agora a classificação. É isso aí. Antigamente, a prova da ESA tinha apenas 12 questões de matemática. E ele conseguiu acertar 10, cara. Olha que maravilha. Ele conseguiu sair do zero a uma boa colocação na prova de matemática do concurso da ESA. Eu tenho certeza que o próximo pode ser você, hein? Se você aplicar essa mesma técnica da tríade do método MPP. que é o seguinte. Método dos 50, né? Aqui você aprende a interpretar. Técnica R e técnica 2080. O que é isso, professor? Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. De tanto você fazer isso, você vai ver a melhor forma de resolver o problema. Você já aprendeu a interpretar com o método dos 50 e agora você resolve. Beleza? E a cereja do bolo. Técnica 2080. 20% de teoria e 80% de exercício, né? Na matemática, cara, você tem que praticar. Não adianta você ficar ali só na teoria, né? Você tem que fazer muita questão. Tranquilo? É esse o diferencial. Tranquilo? Beleza? Então, agora que você já aprendeu um pouco da tríade do método MPP, agora a gente vai aplicar e aprender com o método MPP. Então, a primeira questãozinha da nossa aula de hoje. Beleza? Eu já quero deixar aqui, cara, o seguinte. Eu tenho um grande presente para você. Então, fique comigo até o final. Fique comigo até o final dessa aulinha, que eu vou liberar o seu presente. Beleza? Vamos lá. Método 250 e a técnica R. Sublinhando e interpretando. Considere A e B números reais positivos. Então, A e B reais positivos. Se log de A é igual a 2 e log de B é igual a 3, o valor de log de A vezes B elevado ao quadrado é igual a... Vamos lá. Eu já vi aqui que é uma questãozinha de log. Então, questão de log. E o que eu vou fazer, professor? Eu tenho que saber propriedade, né? Com certeza. Então, ó, propriedade. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. O que você precisa saber, cara? Eu vou até escrever a propriedade que você vai usar. Tá aqui, ó. Log de A vezes B é igual a log de A mais log... Opa, escrevi errado aqui. Mais log de B. Beleza? Observe que é o seguinte, né? A base aqui é 10. Não escrevi nada aqui na base, é porque é 10. Tranquilo? De boa, né? Bases iguais. Beleza, então, professor. Já vi essa propriedade. Vamos aplicar. Porque ele tem um produto aqui que vai dar pra gente uma soma. Então, vai ficar... Deixa eu até colocar uma cor aqui diferente pra você ver que isso aqui é resolução. Então, log... de A que multiplica B ao quadrado é igual a log de A mais log de B ao quadrado. Aqui tem um presente, né? O B ao quadrado, né? Tem um 2 ali. Cara, quando isso acontece, é muito simples. Você vai tirar esse 2 dali. O que você vai fazer pra tirar, professor? Tá me irritando muito. Eu vou dar um peteleco nele, ó. Vou dar um peteleco ali, ó. Deu um peteleco. Ele vem, ó. Você deu um peteleco, ele vai voando aqui pra trás. Multiplicando. Então, isso aqui é igual a quem? Deixa eu até colocar aqui embaixo. Vai ser o log de A mais duas vezes o log de B. Beleza? E você sabe os valores. Log de A é igual a 2 e o log de B é igual a 3. Então, isso aqui é igual a... Log de A que é igual a... É igual a 2. Deixa eu corrigir aqui. É igual a 2. E o log de B é igual a 3. Então, 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? É 6. Então, 2 mais 6. Que é igual a 8. Pronto. Acabou. Muito fácil, né? Então, é isso aí, cara. Marca o V da vitória. Na alternativa, é... Show de bola. É, viu? Eu trouxe aí propositalmente, cara. Log, né? Os alunos, né? Tem pavor. Tem medo. Cara, e aqui os traumas ficam para trás. Beleza? Aqui você vai aprender. Então, vamos lá. Próxima questãozinha. Método 250. E a técnica R. Sublinhando e interpretando. A expressão que fornece o número de anagramas da palavra sargento, onde as vogais aparecem em ordem alfabética. É... Vamos lá. Cara, você já viu aqui, ó. Anagramas. 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 É o mesmo, né? Toda vez que você vê uma questão de anagramas, é permutação. Tranquilo? Sem medo de ser feliz. O assunto aqui é... Permutação. Tranquilo? O que você vai fazer? Cara, tem um macetinho muito importante para você. Eu tenho certeza que você não sabe desse macete. Então, ó, anote aí que é muito importante. É uma questão que você até considerava difícil. Vai se tornar fácil. Tranquilo? Beleza? Primeiro eu vou te falar esse macete. Depois eu vou tentar te mostrar como que... Por que acontece isso. Tá legal? Olha pra cá. Ele pediu para que as vogais devem aparecer em ordem alfabética. Primeiro passo é entender a ordem alfabética. Toda vez que você tiver essa questãozinha aí, que ele, né, mencionar ali essa ordem alfabética, e aqui no caso específico vogal, você pode, né, imaginar... Você pode imaginar que são iguais. Por exemplo, aqui, né, eu sei que o x não é uma vogal, mas vou chamar de x. Chamei. Vou imaginar que são iguais. Aí eu te pergunto, se fossem iguais, o que eu faria para resolver? Você já sabe, permutação com repetição. A permutação com repetição é o seguinte. Você vai fazer a permutação. Já vou até colocar aqui, ó. Você já sabe que é permutação com repetição. Quantos tem? Vai ficar melhor assim. Quantos tem? Professor, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Então é o quê? Oito fatorial. Beleza? E agora você vai dividir pela quantidade daqueles que repetem, que é um, dois, três. Então, três fatorial também. Acabou. Tranquilo? Está vendo? Eu entendi isso. Eu já sei que a resposta é letra B. Beleza? Professor, que magia é essa? Nunca vi isso, né? Está vendo agora. Beleza? Tranquilo? Isso aqui vai acontecer sempre ou só toda vez? É só toda vez. Beleza? Vou te explicar agora. É porque isso sempre vai funcionar. Está legal? Olha o que acontece aqui, cara. Vou te dar uma breve explicação, hein? Estou te dando uma aula quase completa, hein? O que acontece aqui? Vamos lá no sargento. Vamos lá, sargento. Daqui a pouco você vai ser um sargento. Muito bom. O que acontece? Eu preciso que as vogais estejam em ordem alfabéticas. Então, A, E, I, O, U já está na ordem alfabética aqui. Tranquilo? Então, eu tenho uma ordem alfabética aqui. Então, isso aqui eu vou dizer que é válido. Beleza? O que vai acontecer agora? Eu vou trocar. Eu só vou trocar a ordem das vogais. Olha para cá. Então, agora, S. Vou colocar o E aqui, por exemplo. R, G, A, T, O. O que eu fiz aqui? Cara, eu só troquei, né? Eu permutei ali a ordem. Permutei a posição ali das vogais. E o que acontece? Eu tenho agora uma ordem alfabética? Professor? Claro que não. A gente não vai ter uma ordem alfabética aqui. Então, eu vou até colocar um X. Esse caso não é válido. Tá? Vamos lá. Vou te dar um outro exemplo aqui. Vamos pensar em uma palavra agora com repetição. Altura. Olha aqui. Olha aqui. O A está aqui. Repeti duas vezes o A. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos pensar agora na repetição. Eu vou até colocar o seguinte. Eu vou colocar esse segundo A de amarelo. Para você ver. Para destacar para você aí. Olha. Não. Amarelo não ficou legal. Deixou eu pegar um verde. Verde de céu. Show de bola. Agora eu vou pegar esse A verde e vou colocar no início. Vou permutar ali com outro A. Olha para cá. Eu peguei o A que estava no final e coloquei no início. Continuei. Só permutei eles. Altura. Beleza. Veja bem. Veja bem. Eu tenho uma validade. Isso aqui é válido. Mas se eu considerar essa permutação que foi feita entre esses dois A's. O que acontece? Vou ter a mesma coisa repetida. Por isso que a gente divide. Não é isso? Então o que acontece aqui? Uma é válida e a outra não. Tranquilo? Entendeu? Então uma eu vou validar, vou considerar e a outra eu vou descartar. E o que aconteceu aqui na ordem alfabética aqui da nossa palavra sargento? Uma foi validada e quando eu permutei ali, a outra deixou de ser válida. Tranquilo? Então observe que teve esse mesmo sentido, essa mesma ideia. Beleza? Tranquilo? Então é por isso que eu devo considerar. Vai ficar muito mais fácil do que eu ficar pensando em todos os casos. Não é mesmo? Então toda vez que aparecer esse tipo de questão para você, você pode considerar então. Você pode imaginar que sejam elementos repetidos. Você vai pensar então em uma permutação com repetição. Tranquilo? Fechou? Tá bonito? É isso aí então, hein? Show de bola. Deixa o like aí, hein? Tenho certeza que você não sabia disso. Deixa o like aí. Isso aqui vai te ajudar muito. Não é pouca coisa não, hein, futuro sargento. Vambora. Próxima questão. Tá vendo? Cara, eu fiz a questão aqui sem pensar. Beleza? Porque eu sei o método. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questãozinha que diz o seguinte, hein? A gente já vai, ó. Método dos cinquenta e a técnica R. Então vamos lá. Método dos cinquenta. Sublinhando e interpretando. C, tá aí, 40XY5 é uma progressão geométrica de razão Q. E esse Q, que é a razão dessa PG, vai começar uma outra sequência. Q, 8 menos A, 7 sobre 2. É uma progressão aritmética. Determine o valor de A. Beleza. Então aqui a questãozinha, ela juntou, né? APG e PA. Tranquilo? Aqui ele falou, né? Já tá aqui, ó. A razão. Cara, a gente tem que saber a razão. Então a gente tem que saber a razão pra resolver. Técnica R. Vamos lá, hein? Então a gente tem uma PG aqui. A gente tem uma PG. APG é a sequência 40XY5. Beleza? A gente precisa encontrar o valor de Q. A gente precisa encontrar o valor de Q, que é a sua razão. Beleza? Cara, ele deu dois termoszinhos dessa minha PG. Esse aqui é o A1, que é o primeiro termo. A2, A3 e o A4. Tranquilo? Vou anotar. O A1 é 40 e o A4 é o 5. Cara, ele deu dois termos. Eu acho a minha razão. Beleza? Tem um macete muito interessante, né? Também não sei se você sabe. Cara, essa aulinha tá recheada de macetes. Vai anotando, hein? Não sei se você sabe. Pra encontrar a razão, que é o quê? Basta você fazer a diferença dos termos. Que isso aqui vai ser igual ao último. Dividido pelo primeiro. Tranquilo? Então, essa razão está elevada à diferença dos termos. Então, aqui é 4 menos 1. 4 menos 1. E isso aí é igual a quem? Isso aí é igual ao último. No caso, é o 5. Dividido pelo primeiro, que é 40. Aqui a gente pode simplificar por 5, não pode? Essa fraçãozinha aí a gente deve. Então, eu vou ter que Q elevado a 4 menos 1, que é 3. Vai ser igual a 5 dividido por 5 é 1. 40 dividido por 5 é 8. Beleza? O 3 vai pra lá em forma de raiz cúbica. Então, olha só, que bonito, hein? Deixa eu colocar aqui em cima. Então, eu tenho que Q é igual a raiz cúbica de 1 sobre 8. Só que propriedadezinha de radiciação. Olha pra cá. Raiz cúbica em cima e raiz cúbica embaixo. Beleza? Raiz cúbica de 1 é 1. E raiz cúbica de 8? Lembra lá, o 8 é o 2 ao cubo, né? Cortei. Cortei. Então, ficou 1 sobre 2. Então, esse é o valor do Q. 1 sobre 2. É o meio. Beleza, professor. Tranquilo. Já achei o valor do Q. Então, o primeiro termo agora da minha PA, deixa eu até mudar a cor da caneta. O primeiro termo agora da minha progressão aritmética é o quê? Meio. Depois o 8 menos A. E depois o 7 sobre 2. Não é isso? Beleza? Cara, e o que a gente pode fazer aqui? A gente pode aplicar a propriedade ou a gente pode encontrar a razão. Fica a seu critério. Fica a gosto do cliente. Tranquilo? Beleza? Show de bola, professor. Qual a propriedade da PA? Agora eu fiquei com dúvida. Eu sei o seguinte. Que o termo central é a média aritmética dos extremos. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer isso. E acabei de falar para você. E contra a razão, você sabe, está de boa. Vamos aplicar essa propriedade aí. Então, 8 menos A, que é o termo central, é a média aritmética dos extremos. Então, aqui 1 sobre 2. Qual é a média aritmética? Você soma e divide por 2. São dois elementos. Tranquilo? Então, dividi por 2. Beleza? Quanto que é essa brincadeira aqui? 1 mais 7 é 8. Olha para cá. 2 aqui e 2 aqui. Eu vou até fazer devagarzinho com você. 8 menos A vai ser igual ao quê? 1 mais 7, que é 8. Como o denominador é igual, você repete. E você ainda vai dividir por 2. Beleza? Então, 8 menos A é igual a 8 dividido por 2, que é 4, dividido por 2. Então, a gente tem que 8 menos A é igual a 4 por 2, que é 2. Beleza? Eu posso passar o A para cá, para o outro lado, e o 2 para o outro lado, subtraindo. O A vai positivo e o 2 vai negativo. Então, você tem que A é igual a 8 menos 2. Então, você tem que o A é igual a 6. Show de bola. Achei o valor de A. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Gabarita é a letra B. Marca o V. Tranquilo, professor? E se eu fosse fazer pela razão também? Aí vai ficar de dever de casa. Beleza? Tranquilo? Mentira. Deixa aqui no comentário, professor. Deixa a sua tentativa. Estou tentando fazer aqui. Faz aí, cara. A gente vai olhar. Vou ver se está certinho. Tranquilo? Beleza? É isso aí, irmão. Eu tenho um recado para você. Professor, eu gostei dos macetes. Nunca vi nada parecido, eu tenho certeza. O método dos 50. É isso aí. Ele é muito bom. E ele vai te ajudar na sua aprovação para a ESA. Eu gostei. Quero adquirir o curso de vocês. É um curso que está sendo regravado por mim, cara. Estou regravando esse curso da ESA. Agora comigo. Aqui para as carreiras militares. Beleza? Eu vou pegar a sua mão. Eu só vou soltar lá em três corações, cara. Tranquilo? Então, o link do nosso curso já está na descrição. Então, você que está curioso e já quer adquirir. Então, clique no link que está na descrição. Que eu te aguardo nas aulas. Beleza? Eu vou te explicar aqui o que você vai ter acesso. Quando você adquirir o seu curso. Você vai ter uma mentoria comigo no grupo do WhatsApp. Você tem, além do módulo completão ali. De matemática. A gente vai te entregar ali um módulo de matemática básica. Um módulo completão de matemática. Do zero avançado. Para você que quer aprender matemática para ESA. Além disso tudo. Você ainda tem um suporte. Professor, fiquei com uma dúvida lá na teoria do curso. Na questão. Cara, você não está sozinho. Tem um suporte. Tira dúvidas. Você vai ter simulados de matemática, cara. Você vai ter um e-book. E-book de matemática. Cara, está errado aqui. Não tem RLM na ESA. Graças a Deus. Então, você vai ter um e-book de matemática. 740 questões comentadas. Além disso. Bônus. Com simulados. Com a técnica 3-time. O que é isso? Após. Você vai começar lá a fazer o simulado. Após você começar a fazer o simulado. Vai ter um temporizador. Olha que interessante. Simulando ali o tempo da sua prova. Tá legal? Terminei o simulado. Ainda tem um ranquezinho ali com os alunos. Para você ver como você está se saindo. Em relação aos seus amigos. Beleza? Tranquilo. E você ainda vai ter a resolução das últimas provas de história da ESA. Beleza? Sabe que a história é muito importante para você que é ser sargento das armas. Então, é isso aí, cara. Nosso curso. Se você somar tudo. Você chegaria no montante. De. Está até aqui. 2.233. Que é um valor que está até. Eu posso dizer, cara. Vou tomar essa liberdade de dizer que está barato. Por quê? Quando você for lá para a ESA. Quando você for o terceiro sargento do Exército Brasileiro. Cara, você vai ganhar muito mais que isso. Então, no primeiro mês de salário. Você já paga isso aqui. E ainda sobra muito. Não é mesmo? Então, se você fosse pensar nisso. Botar na ponta do lápis. Poxa, o investimento que eu estou fazendo. Ele é muito válido. Legal? Mas, você está vendo aqui que está até cortado. Por quê? Porque você vai ganhar um desconto. Esse link que está na descrição já está com desconto. Está legal? Então, você pode adquirir o seu curso. Passando no cartão de crédito. Parcelando ainda. Você pode parcelar 12 vezes de 20 reais e 58 centavos. Cara, é muito barato. Com 26 reais. Com 26 reais. Cara, eu não sei nem o que eu faço com 26 reais hoje em dia. Porque é um valor muito barato. Não é? Com 26 reais eu compro uma coxinha e uma Coca-Cola. E acabou. Concorda comigo. Então, com esse dinheiro aí, de 26 reais, cara, você pode investir em educação. Você pode estar investindo no seu futuro. Você pode investir na sua carreira de sargento no Exército Brasileiro. Beleza? Então, clique no link. Tá legal, professor? Poderia pagar no boleto? Sim. No Pix? Sim. No boleto e no Pix, você tem um desconto maior. Deixa eu até verificar aqui o valor do curso. Com esse desconto à vista. Deixa eu verificar. Já vou te falar aqui, cara. O valor do curso, 2,57. É isso aí. Então, o valor do curso. À vista. Hoje está saindo por 2,57. Tá legal? Então, não perca essa oportunidade. O link já está com esse desconto. Cara, vem que o muro está baixo. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Você pode pagar no Pix e no boleto. Você vai ter esse desconto maior. Vai pagar apenas 257 reais. Tranquilo? Deixei o meu recado. Vamos lá, que a nossa aulinha ainda não acabou. Tem mais questões aí para a gente resolver. Tranquilo? Vamos que vamos, hein? Método do I50. E a técnica R, sublinhando e interpretando. O conjunto solução da equação. Então, o conjunto solução são os valores de x da equação. Só que é uma equação de grau 3. Então, isso aí é um polinômio. Então, isso aí é uma equação polinomial. É um polinômio. Muito bom. Tranquilo? Beleza? Beleza? O teorema, o dispositivo de Broto Rufino. Beleza? Vamos lá. Vamos, Jesus. Professor, eu não sei aplicar isso aí. Você está aqui para aprender, né? Vamos que vamos. É muito fácil. Aqui, os traumas ficam para trás, cara. Você pode ter certeza que aqui tudo vai se tornar mais fácil. Eu tenho certeza disso. Tá legal? Eu vou te passar um bizu muito interessante. Isso aqui vai acontecer em todo concurso que você for lá fazer. E cair para você polinômio. Cara, você tem que fazer isso. É obrigatório você fazer isso. Como assim, professor? Obrigatório. É obrigatório você testar se o 1, o menos 1 e o 0 são raízes do polinômio. Porque eu tenho certeza absoluta, com a maior convicção, que o seguinte sempre vai ser. É um desses carinhas aí, na sua provinha, certamente vai ser. A probabilidade de ser raiz é muito grande, meu filho. Então, você vai testar. Anota aí. O que o tio fala é importante também. Então, você vai testar o 1, você vai testar o menos 1 e você vai testar o 0. Beleza? Como assim, professor? Aqui, o f de 1. Se você substituir 1 no lugar de cada x aqui e você encontrar o 0, é porque o 1 é raiz. Tranquilo? Então, para começar o nosso teorema aí, Bruto Ruffini, a gente precisa de pelo menos 1 raiz desse polinômio. Então, por isso que você tem que fazer esse teste. Então, o f de 1 é o quê? 1 ao cubo menos 2 vezes 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Cara, 1 é neutro na multiplicação, você sabe disso, na potência também. Então, o que acontece? Basta você somar os coeficientes. Tranquilo? Eu fiz aqui para você ver, para você visualizar, que eu estou testando o número 1. A soma aqui vai dar o quê? 1 ao cubo é 1, menos 2 vezes 1 ao quadrado é menos 2. Menos 5 vezes 1 é menos 5. Então, mais 6. O que tem aqui? 1 mais 6 é 7. Menos 2 menos 7. Perdão, menos 2 menos 5 é menos 7. Então, você tem 7 positivo, você tem 7 negativo, zerou. Então, se zerou, é porque o 1, vou chamar aqui de x₁, a primeira raiz desse meu polinômio, é igual a 1. Então, eu já encontrei o 1 como raiz. Beleza? Aqui foi válido. Eu testei o 1. Professor, e se eu não encontrasse o zero ali, se não fosse igual a zero? Aí, o 1 não seria. Não seria raiz. Aí, eu ia testar o próximo, menos 1. Beleza, professor? E se o menos 1 não fosse raiz também, não desse zero? Aí, você testaria o zero, entendeu? Bem, provavelmente seria. Seria essa a sua raiz. Tranquilo? Beleza? Então, o que você tem que fazer? Já encontrei uma raiz. Verifiquei, o 1 é raiz. Vou colocar aqui. Coloquei aqui nesse meu canto aqui do dispositivo. Agora, eu vou pegar os coeficientes. O que é coeficiente? Coeficiente, aquele carinha, é o numerozinho que vai acompanhar o x. Então, professor, não tem nada aqui, é porque o 1. O 1 é neutro, meu filho. Eu não preciso ficar escrevendo. Então, aqui é o 1. Aqui é o menos 2. Aqui é o menos 5. E aqui é o 6. Professor, você falou que acompanha o x. É, filho, porque aqui é x elevado a zero. Beleza? Qualquer coisa elevada a zero é 1. Ah, pegadinha, né? Então, aqui x elevado a zero, só que o x elevado a zero é igual a 1, né? Então, fica 6 vezes 1, que é o próprio 6. Ah, matei. Muito bom. Então, o que acontece aqui? O que você tem que fazer? Você vai abaixar o primeiro carinha. Abaixei o 1. Agora, o que você tem que fazer? Você vai vir aqui, multiplica, soma. Multiplica, soma. Multiplica, soma. Muito bom. Multiplica e soma. Beleza? Sempre isso? Com certeza. Então, abaixei o primeiro carinha. Multipliquei. 1 vezes 1 é 1. E agora, eu vou somar com o próximo. Então, vai mais 1 somando. Então, 1 positivo e 2 negativo vai ser menos 1 a resposta. Agora, o que você vai fazer? Multiplica, soma. Ó. Multipliquei. 1 vezes... 1 vezes... Perdão. Menos 1 vezes 1. Agora sim. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Então, eu vou vir para cá. Menos 1 com menos 5 é menos 6. Agora, multiplica. Muito bom. Menos 6 vezes 1 é menos 6. Agora, menos 6 com 6 é zero. Valeu? Então, tem que aparecer o zero ali. Tá legal? O zero, né? É a tua prova real. Apareceu zero, está tudo bonitinho. Acertei. Então, o que aparece aqui para a gente? Esses carinhas aqui, desse considerando zero, são os coeficientes, agora, da minha equação de grau 2. Eu desci um grau. Toda vez que eu aplico o Brilho Ruffini, eu desço um grau do meu polinômio. Então, eu fico com 1 vezes x² menos 1x menos 6, que é igual a zero. Beleza? Foi? Tranquilo? Pronto. Cheguei em uma equação de grau 2. Vamos resolver. Aí, você pode fazer por Bhaskara, você pode fazer por Soma e Produto. O tio aqui, com certeza, vai continuar aplicando mais método, né? O método MPP para Soma e Produto. Tranquilo? Quando o coeficiente aqui é igual a 1, quando o A é igual a 1, a gente sempre vai fazer dessa forma, tá? Como assim, professor? Olha para cá. A soma vai ser igual sempre ao menos B. Você tem que mudar o sinal do B, né? O A é 1. Você já até sabe. O B é menos 1 e o C é menos 6. Então, o que acontece? O B é menos 1, eu quero menos B, né? Eu vou trocar o sinal. Vai ficar, então, menos 1. Vai ficar com o sinal invertido. Vai ficar positivo. Vai ficar com 1 positivo. Beleza? E o produto é simplesmente o valor do C. Então, você, sem medo de ser feliz, vai colocar o valor de C aqui embaixo. Menos 6. O B, você só troca o sinal. C é mais vira menos. C é menos vira mais. E o produto é sempre o valor de C. Tranquilo? Beleza? Agora, você tem que pensar. Professor, pensar o quê? Números que somados dão 1 multiplicados menos 6. Cara, o tio faz isso constantemente. Comigo, é mais fácil. Se você pensar ali no 2 e 3, certamente vai aparecer o 1. Agora, você só vai adequar o sinal. Não é isso? Então, aqui, menos 2 mais 3 vai dar 1. Concorda comigo. 2 negativo e 3 positivo vai ser 1. E agora, menos 2 vezes 3 vai ser o quê? Menos 6. Opa, bateu tudo bonitinho. Então, esses carinhas aqui que eu pensei, já são as minhas raízes. Então, eu posso dizer que o x2 é menos 2 ou x3 é 3. Ele pede o conjunto de solução. O conjunto de solução de todas as minhas raízes aí. Venho com menos 2, 1 e o 3. Beleza? Estou na frente. Deixa eu só sair ele para você ver completo. Tranquilo? Show de bola. Então, esse é o meu conjunto. Esse é o meu conjunto solução. Onde está isso? Olha na letra D. Menos 2, 1 e 3. Muito bom. Delta é a resposta. Fechou? De boa? Tranquilo, né? Cara, muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Deixa o seu like, hein? Pelo amor de Deus. Deixa o like. Tranquilo? Daqui a pouco o tio vai falar do presente que eu estou te devendo. Deixa eu voltar. Vamos lá, então. Próxima questãozinha. Método 2, 50 e técnica R. Sublinhando e interpretando. A área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero. Cuja altura mede 6 centímetros. É? Cara, vamos lá. Aqui você necessariamente tem que saber, né? Eu vou colocar aqui, triângulo equilátero. Método 2, 50. Triângulo equilátero. Técnica R. Cara, para começar a brincadeira aqui, você tem que saber a altura. A altura, obviamente, do seu triângulo equilátero. Tranquilo? E depois, se você sabe a altura, você sabe a área. Tá legal? Tranquilo? Professor, eu não sei a altura e nem sei a área. O que eu faço, então? Aí, você continua aqui que o tio vai te explicar. Então, o que acontece? Cara, tem algumas coisas, ainda mais para o cara que vai prestar um concurso público. Deixa eu só molhar a palavra. O cara que vai prestar um concurso público, né? Às vezes, ele tem pouco tempo para estudar. Então, não é muito válido, às vezes, não é muito válido você... Principalmente na matemática, tá? Nas outras disciplinas, de repente, a explicação é muito rápida e é certamente óbvio você entender o porquê das coisas. Mas tem algumas coisas na matemática que você tem que ter, né? O que eu digo é a memória motora, né? Que você vai praticar tanto, você vai repetir forma, repetir forma, você vai memorizando. Você tem que aplicar a memorização, tá legal? Mas tem algumas outras coisas também que podem ser válidas à explicação, tá? Eu acredito que a área, a altura, consequentemente, a área é válida para você que está estudando para o concurso da ESA. Então, o tio vai explicar aqui, cara, detalhadamente para você, de uma forma rápida, né? Porquê da formulazinha, da altura e da área, tá legal? Mas é porque essa demonstração é bem rápida e ela é válida, tá? Tranquilo? Se acontecer algum esquecimento, você pode, você mesmo, descobrir na hora da prova ali, no cantinho, no rascunho. Tranquilo? Beleza? É muito sugestivo, né? O tio vai abrir seus olhos. Show de bola? Tá legal? Professor, toda vez tem... Não, nem toda vez, aquilo que eu te falei. Concurso público também é agilidade. Aquilo que a gente vê que é válido, a gente explica. Beleza? Show de bola? Às vezes a gente tem que abrir o coração. Tem que ter aceitabilidade. Mas aqui, dá para a gente fazer rapidamente. O que vai acontecer aqui? Desenhe o seu triângulo. Triângulo E-C-Eclátero. De lado, L. Beleza? O lado é L. L, L. E aqui, o tio já vai malandramente. Vou fazer isso aqui. Vou colocar o L aqui embaixo. Porque eu vou dividir o triângulo na metade. Puxei minha altura. A altura sempre forma 90 graus com a base. Tranquilo? Então, olha. E a altura vai dividir esse triângulo equilátero no meio. L sobre 2. L sobre 2 para o outro lado. Beleza? Eu sei que o desenho não está muito didático. Mas abre o seu coração. Então, pensa nesse triângulo aqui. Nesse triângulo aqui. Beleza? Essa aqui é a minha altura H. O que acontece? Tio Pitágoras. Eu sei que L é o quadrado. Por quê? 90 graus ele sempre vai enxergar a hipotenusa. E os outros lados são os catetos. Então, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Beleza? Cara, isso é quase uma aula. Deixa o like aqui. A aula completa para você. Então, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Aqui o quadrado vai no L e vai no 2. Beleza? O que vai acontecer? Eu quero encontrar o valor de H. Então, L ao quadrado dividido por 2 ao quadrado vai para o outro lado subtraindo. Então, H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4. Já coloquei. Então, o que vai acontecer aqui? É o que eu chamo de método school. Sobe redondo. O 4 vai subir redondo multiplicando. Então, H ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado. E você vai manter o seu denominador 4. Tranquilo? Então, para finalizar aqui, H ao quadrado é igual a quem? 4 abacaxi menos 1 abacaxi é 3 abacaxi. Então, 3L ao quadrado dividido por 4. E esse 2 vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Aí, você já sabe. Então, raiz quadrada disso aqui tudo. 3 vezes L ao quadrado dividido por 4. Só que você já sabe, cara, matemática básica tem que estar em dia. Não tem jeito. Vou devolver aqui o 2, o 4, como 2 ao quadrado para você visualizar. Tá legal? Porque o que vai acontecer aqui? Deixa eu jogar aqui para cima. O que vai acontecer? Eu tenho que H é a propriedade de radiciação. Vou fragmentar aqui. Raiz de 3 vezes raiz de L ao quadrado dividido por raiz de 2 ao quadrado. O 2 vai cortar, vai cortar, vai cortar. Foi embora. Passei o facão. Então, restou quem? Só o raiz de 3 ficou ali. O restante saiu da raiz. Então, o L saiu da raiz multiplicando com raiz de 3 e o 2 saiu da raiz. Caraca, professor! Essa é a formulazinha da altura do triângulo equilátero. Tranquilo? Beleza? Gostou? Deixa o like. Não esquece não, filho. O que vai acontecer? Professor, ele disse que essa altura é igual a 6. Caramba! Muito bom! Olha aqui no cantinho aqui. Então, eu sei que L raiz de 3 dividido por 2 é igual a 6. L raiz de 3 dividido por 2 é igual a 6. Esse 2 que divide vai multiplicar. Então, L raiz de 3 é igual a 2 vezes 6, 12. Agora, o raiz de 3 vai dividir. Então, L é igual a 12 dividido... Ih, não vai dar aqui, não. Deixa eu fazer aqui em cima. L é igual a 12 dividido por raiz de 3. Só que você sabe que o raiz de 3 jamais pode ficar no denominador. Raiz não fica. Racionalização. Então, vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Quando multiplica aqui, vai para fora da raiz. Então, fica o 3 ali embaixo. Então, eu tenho que 12 dividido por 3, isso aqui vai ser 4. Então, L aqui vai ser igual a 4. E o raiz de 3 que está multiplicando com 12 que virou 4, né? Então, 4 raiz de 3. Então, esse é o valor do seu lado. Cara, eu encontrei o valor do lado. Beleza? Se eu encontrei o valor do lado, eu encontro a área. Tranquilo? Porque eu encontro a área. Vou continuar na nossa demonstração aqui. Por quê? A formulazinha da área do triângulo é a mesma. Não muda. Tem o mesmo. Essa é a coisa diferente. Não é. Por quê? A altura do triângulo equilátero é essa que eu acabei de te mostrar. Beleza? E qual a formulazinha do triângulo? Você já sabe. É o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho uma altura, eu tenho uma base. A base é L. Então, a área, quem é? Base vezes altura. Tranquilo? A base é L. Então, L vezes altura. A altura é o quê? L raiz de 3 sobre 2. Só que você não pode esquecer de dividir por 2. Isso aqui é a sua base multiplicando com a altura. Dividir por 2 agora. Pronto. Então, a área desse teu triângulo equilátero, L vezes L, é L ao quadrado. Raiz de 3. O que acontece é que, dividindo por 2, você está fazendo uma divisão de fração. Repetir o primeiro, que seria isso aqui. Multipliquei pelo inverso do segundo. O primeiro é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Inverso do segundo, 1 sobre 2. Multiplicando, 2 com 2 é 4. Então, a área é L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Beleza? Tranquilo? Cara, você vai esquecer disso aqui. Recomendo que você faça depois sozinho. Tá legal? Tranquilo? É isso aí. Então, ó. Cara, deixa o like aí, cara. Compartilha com aquele seu irmão. Vai fazer a prova da ESA também. Você vai ajudar ele. Beleza? Então, continuando aqui, a gente tem o seguinte. Para encontrar a área, basta eu substituir agora o valor do L. O L eu sei que é 4 raiz de 3. Então, a área desse meu triângulo vai ser o quê? 4 raiz de 3 ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Então, a área desse triângulo, o quadrado vai no 4 e vai no raiz de 3. 4 ao quadrado. Quando o quadrado for aqui no raiz de 3, ó, corta com o índice. Já vou tirar da raiz. Então, 3 sai da raiz. Que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Beleza? Ó, o 4 aqui corta com o 2 ali. Vai ficar somente o 1, né? Tranquilo? Por quê? Eu não estou entendendo, professor. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Se você tem um 4 dividido, pum, pum, só fica um 4 só. Tranquilo? Então, a área é o quê? 4 vezes 3 raiz de 3. Até ontem, 4 vezes 3 era 12. Então, 12 raiz de 3. Beleza? Encontrei a área aí do nosso triângulo equilátero, que é 12 raiz de 3, tá? Está em centímetros. Então, por isso, centímetros quadrados. Gabarito é a letra alfa. Show de bola? Beleza? Muito bom, né, cara? Esse aqui é o momento print. Tira o print aí, ó. Tira o print aí. Beleza? Tirou o print? Cara, joga lá no meu Instagram. Dá essa moral para o seu professor. Então, ó. Professor, qual é o seu Instagram? Está aqui, cara. Marlon underline gomes underline 41. Então, joga lá no Instagram. Vou até voltar aqui, ó. Momento print. Tira o print. Isso aqui vai te ajudar. Beleza? Tranquilo. Foi? Show de bola, hein? Não esquece do like e do comentário positivo nessa aula também. Beleza? É isso aí. Cara, a gente também está com um Instagram novo para você que quer ser militar. É um matemática para passar no militar. Pô, professor, eu quero ser Mike. É para quem não sabe, professor, é militar também, pô. Sou aqui do bombeiro do Rio de Janeiro, né? CBmerge. Então, professor, eu quero ser Mike também. Cara, vem. O muro está baixo. Vem estudar comigo. Eu só solto a sua mão quando você ingressar lá na Escola de Sargento das Armas. Beleza? Tranquilo? Matemática para passar no militar é o nosso novo Instagram. E esse é o Instagram do seu professor. Você vai dar aquela moral, né? Vai seguir esses dois Instagrams que estão aí. Cara, e também, professor, tem um canal no YouTube? Com certeza, né? Se você está vendo no canal do Matemática para Passar, Cara, esse mesmo nome aqui, Matemática para Passar no Militar, é o nosso canal no YouTube para você que quer ser militar, cara. Quer ser Mike ou a gente vai te ajudar. A gente coloca as dicas lá, além das aulas ao vivo. Acontece algumas dicas no canal lá, Matemática para Passar no Militar. Então, corre lá, inscreva-se no nosso canal. Tranquilo? E é isso aí. Qual é o presente que você estava falando, professor, no início? Estou aguardando ansiosamente. Presente, presente. Cara, o presente você vai encontrar no link do grupo VIP. Beleza? Tem um grupo aqui para você que quer fazer o concurso da ESA. Entrando nesse grupo, você vai ganhar um resumo, resumo dessa aula aqui, com todas essas minhas anotações, cara. Você vai ganhar um resumo com essa demonstração linda aqui, tá legal? Com essa demonstração linda da altura e da área do triângulo equilátero, com todos esses resumos aí. É interessante, né? O tio sempre recomendo que você faça a sua anotação. Porque aquilo que eu falo também é importante. Você vai anotar também aquilo que eu falo. Mas você pode comparar, cara, com o resumo que eu fiz, com as minhas anotações também, que é super válido. Então, ó, se você quer o resumo dessa aula, entre agora no nosso grupo VIP. Beleza? Também está na descrição. Professores, estou assistindo esse vídeo depois. O grupo, o link do grupo ainda vai continuar ali. Você pode entrar aqui nas aulas futuras. Você vai receber o resumo. Beleza? Tranquilo? É isso aí, cara. Não sai dessa aula sem deixar o like, hein? Pelo amor de Deus. Um grande abraço. Um ótimo final de semana para vocês. E até a nossa próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.